O homem, no sentido clássico, sempre foi pensado como um ser possuidor de duas naturezas, uma animal e outra racional. O domínio de uma natureza sobre a outra, o desequilíbrio e a busca pela moderação foram objetos de estudos, pensamentos e filosofias inteiras na história da humanidade. Sempre buscamos a compreensão dessa natureza única no universo, dessa realidade sutil chamada consciência. Ora, essa consciência só existe graças ao conflito, graças à concretização nela das experiências animais e racionais do ser. E é apenas através desta que aprendemos e somos capazes de perceber o real. Só através dela somos capazes de lutar contra o domínio do mundo como ideia, da pura canalidade vã, do existencialismo vazio e do nilismo. Tudo que nos cerca revela uma verdade, ou melhor, a verdade, de uma realidade maior. Uma realidade que transcende, sustenta e interpenetra a simples realidade. Os seres mais primitivos percebem esta através do seu temor, receio e submissão à violência da natureza. O homem também tem seus momentos de puro terror diante das forças da natureza. Mas, para além disso, ele busca enxergar algo a mais, busca revelar o que está a sustentar nossa realidade. Portanto, pensado pela mente racional ou apenas temido pela irracional, o transcendente sempre esteve presente na estrutura ontológica do homem. Essa conexão com o transcendente é o que dá origem às religiões, ou, como exposto por Cícero, aquilo que religa o homem à divindade e o que o torna mais consciente de si. Buscava-se a compreensão da realidade do mundo através da compreensão de si mesmo. Mas, no debate intelectual moderno, especialmente na histeria coletivista das redes sociais, temos a mudança desta forma de pensar. Hoje, substituímos a compreensão do homem pela reconstrução do novo homem. Já não basta tentar entender o mundo. Agora, o necessário é uma nova construção social. Já não há um religar com o divino, mas a divinização do terreno. O desafio de entender o porquê e as consequências dessa mudança já foi objeto de estudo de alguns grandes pensadores. E dois livros essenciais para nós vão não apenas aprofundar o debate, como torná-lo ainda mais próximo de nós. Debate a cada dia mais urgente e necessário. Falo de Earthly Powers e Sacred Causas, do historiador britânico Michael Burleigh. Burleigh é o autor de um monumental estudo sobre o Terceiro Reich, The Third Reich, A New History. Neste livro, ele vai explorar o quanto a necessidade de uma narrativa simples para os acontecimentos e dramas da realidade é uma das principais fontes de manipulação social a agir na história. Com os atentados às Torres Gêmeas e a ascensão deste novo terrorismo, a necessidade de compreensão se tornou obrigatória para ele. E onde a maioria dos intelectuais pensadores modernos vê um ato de terrorismo contra uma nação poderosa, Burleigh vai identificar aí a culminância de uma nova e mais brutal religião secularista. Para além do seu interesse como historiador, Burleigh ainda tem aquilo que talvez falte a muitos dos que opinam periodicamente sobre o assunto. Por sua origem britânica, ele acompanhou a fase de maiores ataques do Ira e sua esposa sofreu as consequências físicas e psicológicas de dois ataques de terroristas islâmicos em 2005. Obviamente, esses fatos o afetaram muito, fazendo com que suas opiniões muitas vezes fossem ofensivas aos bens pensantes. Mas antes de aprofundarmos nos livros, é necessária uma pequena explicação sobre o termo religiões políticas. As religiões políticas. Ora, como podemos resumir o que são religiões políticas? Podemos considerá-las a grande tentação do intelecto humano, o grande filhote da gnose. Buscam enfraquecer a influência judaico-cristã na história do homem, roubando-lhe a imageria, emulando seus ritos e, principalmente, tentando impor, de todas as maneiras, o paraíso na Terra. Seus pensadores possuem aquela fé fanática em sua vocação, essa de transformar o sistema social e regenerar a raça humana. Nas palavras de Alexis de Tocqueville. O termo começou a ser muito utilizado a partir de 1917 para descrever os regimes totalitários que surgiram nesse período, sempre em analogia com o cristianismo. Burley apresenta pelo menos duas comparações interessantes com o islã, uma de Bertrand Russell e outra presente nos escritos de Alexis de Tocqueville sobre a Revolução Francesa. Nesta última, o visionário pensador compara jacobinos e muçulmanos. Diz ele, Pois a Revolução tornou-se uma nova forma de religião, uma religião incompleta, é verdade, sem Deus, sem ritual e sem vida após a morte, mas que, como o islã, inundou o mundo com seus soldados, apóstolos e mártires. Muitos pensadores desse período usavam o termo, desde desconhecidos do grande público como Lúcia Varga e Fritz Gerdet, até Raimundo Aron. Mas foi o pensador Erich Wörglin que concretizou os alicerces para o estudo da história sobre a perspectiva do conflito entre a religião e a política e do entrelançamento de ambas na ordem do mundo. Mundo este que sempre degladiou-se entre o homem livre e o estado absoluto, que vê surgir, nas polis gregas, o indivíduo, até então soterrado pelas sociedades cosmológicas, e sua floração sob a influência judaico-cristã. Mas hoje temos novamente a submissão do homem aos poderes terrenos. Agora, com a parte cósmica direcionada apenas a uma figura, seja ela o Estado, o Führer ou o Partido. Mas ainda aí nos sobra a sombra distorcida ou o reflexo negro de Deus. O que vem depois deste sacrifício? Uma sociedade masculada, secularizada e fechada para a realidade maior. Uma sociedade onde o Leviatã, o Estado Todo-Poderoso, nasce e cresce dentro da própria sociedade, dentro de nossos próprios corações. Ora, Wögelin muito faz para desfazer o véu que nos precipitou em um dos períodos mais negros da história, o terror da Revolução Francesa, a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, os regimes comunistas e todos os horrores de que o homem foi capaz nos últimos 300 anos. Mas o mal permanece atuando, e para nos ajudar a encarar o horror que continua a se bater sobre nós, a obra de Michael Burlet é urgente e necessária. E aí E aí E aí E aí E aí